Opa, bem-vindos a mais vídeo aqui do Dano Potasso Começando, acho que o quarto episódio aqui da nossa série Darksiders 2 E antes de começar o episódio, eu queria mostrar um negócio bem massa Que tem quando a gente entra no save, que eu ainda não tinha demonstrado E tem tipo uma recapitulação de tudo que a gente fez, tá ligado? E antes de começar o episódio, eu gostaria de pedir seu like, na sua inscrição Seu comentário pra aumentar o engajamento E vamos lá ver a ceninha que tem The journey so far The cauldron was cold, but the horseman rekindled its fire And in the hearts of the makers, an ember of hope was born Hope for life And for what lives be in the earth Eu descobri porque eu não tava conseguindo destruir os cristais no episódio anterior A gente tem que falar com o NPC, certo? Antes de começar essa questzinha, tá ligado? A gente tem que poder destruir os cristais nessa parede, né? Eu tô com um pouquinho de dinheiro porque eu matei alguns inimigos E eu queria matar alguns pra conseguir dinheiro e comprar poções Mas eu fiquei com preguiça, a gente vai ter que ir assim mesmo, sem poção nenhuma A gente vai ter um NPCzinho, né? Que é o Kain E a amigo We tried to seal in the corruption, but no good came of it What can you tell me about the tears of the mountain? The Drenchfort lays just beyond this barrier It was the first thing taken by corruption We sealed the Stonefather's tears inside Fearing what would happen if they spread If I do as Alia asks, you'll soon find out Aye, and the realm will be better for it Whether pure as rain or black as sin As peças estavam em meu estrelas. É estranho como eu frequentemente o encontro. Estou estando. Sem o Trio de Life, Osmã, interrompido você, apenas como você. Um fortalecido, alguns derrotaram antes que o Trio foi perdido. Como Ulfeng. Ulfeng é aquele gigante do mundo, galera. Quem te encontra e ajuda a gente. E quem é Ulfeng? Ele é apenas um criador. Ele tem um grande cão. Quando ele escapou, eu peguei a seguir. E uma boa coisa, também. E por que é isso? Você pode ainda estar procurando para a calda, se não para o meu coragem, não é? Se você realmente vai, não me deixa parar. Explorando é uma coisa maravilhosa. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Por exemplo. Deve ter um pouco de arma que se torne. Mas, provavelmente, um pouco... Me desplazou há alguns anos atrás. Tudo bem, eu vou estar em sua casa. Não se preocupe não, amigo. Eu ajudo você. Se não me engano, são três ou quatro coisas que a gente encontra, tá ligado? Aí, essa é a segunda. A gente encontrou outro no caldeirão, né? Esse daqui é uma peça do gigante que eu tenha falado que tem uma missão, né? Acho que eu falei no segundo episódio. Fui no primeiro. Não, não. Isso daqui a gente destrói o mais rápido possível. Irmã. Boa. Porra! Ele deu uma lapada, saco, saco, velho. Eu pensava que ele tinha matado todos. Eu vou lá voltar pra falar com o cara. Eu só não sei se os inimigos vão reaparecer. Eu nunca voltei pra falar com ele logo agora. Eu sempre terminava a missão lá do Tempo da Água. Eu tenho que voltar pra falar com ele, sabe? Ele vai estar aqui ainda? E aí? O que é de Carlton Stone? Isso é o que chamamos de Stone de Carlton Centenal, para ser específico. Ah, uma coisa estranha destruindo o que faz a gente trabalhar tão difícil para esclarecer. Mas, nesses dias, isso deve ser feito. Você vai encontrar as construções e centenal que você precisa no Tempo da Água. Esse lugar ainda eu não posso ir, não. Se você olha esse entenal, a gente tem que encontrar lá mais pra frente. Depois do Tempo da Água, na verdade. Nem o Tempo da Água. Não, como é não desse local, mas o Tempo da Água é do Zelda, pô. Ali, eu não disse que os inimigos iriam voltar? Pelo menos é mais XP. Vamos matar logo esses cachorros aqui, porque eles são bem chatinhos. Não, 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 não. Boa, ainda peguei um XPzinho aqui. E um dinheiro. Eu lembro que tem alguma coisa aqui. Se não me engano, é uma passagem. É de uma missão secundária. Se não me engano, eu nem posso fazer essa missão ainda. Então, nem vale a pena vir aqui. Meu Deus, eu sou louço, velho. É assim que eu acabei de beber água antes de fazer o vídeo. Quando eu faço exercício, eu fico muito acedo. Caiu. Poxa, ele me bateu, velho. Eu vi um item ali, é pressão minha. É, vamos ver. Estranho, eu jurava que já tem um item aqui dele embaixo. Mas, eu não sei se ele estava enganado. Mas, eu lembrava que tem um aqui. Aqui a gente abre um atalho. Opa, que pariu. Deu tanto soluço, velho. Mas, por causa desse NPC que a gente começa a quest das pedras. Por que ele está do lado? Eu não estou atrapando essas pedras. Mas, já tem anos atrás, eles foram chegando. Eu preciso esperar aqui para o meu mestre. Eu vou parar se alguém não me ajudar. Seu povo está no brinco de destruição, e você me pediu para te alimentar? Se não for muito problema, peça isso. Isso vai guiar a pedra para você, para que você possa me trazer. Então, eu vou comer com um pedaço. E eu te agradeço. O que é seu mestre? De ele não falo. Nem eu me lembro. Ele saiu há eons. E agora eu estou caído aqui. Quanto tempo você esteve aqui? Eu estou agregando minha força há séculos. E as minhas raízes ficam profundamente. Esse é o meu problema. Você come. Eu não sou como as outras construções. Na minha forma, a vida tem levado a raízes. Ela deve ser fede. Ou ela me consumirá. Por isso que eu falei que não sei onde estão todos os respetos. E a quantidade que tem no mapa. 35 só das normais. 20 e pouco das outras. E 10 das mais raras. Então, tem como pegar esse daí. Esse nem que fez tal. Só que eu não sei. Tipo, o time para dar o culo da galera. Aí eu não vou tentar pegar ele agora não. Então. Opa! De 1º aí. Por essa eles não esperavam. E nem eu sequer esperava. Vai ter alguns inimigos. Eu vou matar esse só para pegar um chutezinho. Aí filho, calma aí. Eu vou matar o perseguidor pelos inimigos. Já posso dar uma vendida. Tá ligado? Espera aí. Que deu. Eu vou matar o perseguidor pelos inimigos. Já posso dar uma vendida. Tá ligado? Espera aí. Que deu. Espera aí. Que deu. Eu não vou mudar o aparelho na mapa. Sob. Por algum motivo. A música ficou bem alta. Do nada. Opa! Tchau. coxsem felixemições. Eu não gosto muito não, então vou ficar com esse só para vender mais tarde. Aqui tem outro cachorro. É o mesmo pra comer. Prega... Eu acho a mãe do predador velho... Pessoalmente tenho que botar com alho. Foi, foi Mira nele Ah, cavalinho Opa, eu ouvi você Aqui é um bom lugar pra farmar item pra gente vender, tá ligado? Vender o tunai já, mas como eu não tenho mais a mais possuída aqui eu fui com preguiça de upar Aí não tem mais como Esse daqui a gente não pode ir ainda não, não tem precisar de uma mão Falar em mão tem alguma coisa aqui, um item que ficar voando, só que eu não lembro onde ele tá A gente usa garrafo pra pegar ele Ali, ele lá em cima Ele não pode pegar aquele que tem lá em cima, que a gente pode pegar esse aqui embaixo Eu pensava que ia demorar pra gente chegar no tempo da água, mas ele vai chegar bem rápido E eu vou continuar falando no tempo da água porque eu sou um imbecil Um botas Um botas Eita, eita Força e dano crítico Olha, eu pago um pau pra força e crítico, só que arcano se não me engano é o dono das magias Então tipo Aí deixa eu ficar com essa mano Qual meu dano crítico ficou normal Mas vai baixar só um pouquinho, vai Bota aí sim Eu vou tirar menos dano, mas tá de boa Pelo menos tem mais defesa Mas defesa e mais dano mágico Opa, tenho esquecido de você, hein? Por isso que é bom sempre explorar esse jogo, tá ligado? Tem muita coisinha escondida Falar nisso, eu não tô com tantas moedas quanto no episódio anterior Que eu gastei no Wolverine, tá ligado? Pra pegar intents pra vender e tal Poxa Poxa Tá maluca, filho? Agora é só ir lá pra trás Poxa 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 já levou peguei? eu devo ter que pegar eu não consigo eu vou subir lá só pra ver se eu peguei a morda não tem que pegar não olha eu tô com um dinheirinho é um massa, já dá pra comprar uma porção a mais lembro que aqui vai ter um caminho mas pra lá também tem outro caminho não é, mas é pra cá olha quem tá aqui um menino rapaz e Wolverine só que eu ainda não tenho assistido pra pegar algo legal foi mal eu não tenho item pra comprar pra tu ainda não esses negócios aí são tipo portais só que ainda não tem item necessário pra abrir eles esse jogo tem muitos tem estilo o primeiro que o cara só pega depois interessante, pena que isso aumenta a defesa se eu aumentar se eu também eu usaria o cara fui como é que eu tipo acho que dá pra destruir isso mesmo sem o teu portal eu vou fazer o noob e o quebração de jogos é infelizmente não tem não não sei onde tá hoje então só depois aqui vai ter uma missão secundária que a gente não pode ativar ainda que o maluco vai tá morto um rapidinho só vou desligar aqui meu celular porque ele já tava descarregando esse maluco esse maluco aqui a gente tem que ativar ele quem precisa de um item acho que eu já falei isso não tenho certeza mas esse item a gente não possui ainda a gente vai pegar depois que a gente fizer o tempo da água acho que é depois desse ou é depois do outro negócio ou é o tempo da água ou é o tempo perdido eu não lembro se é tempo eu acho que é forte a água eu sei que não é tempo mas eu não lembro qual é o nome etc olha a gente lembra que a gente voltou no ele já é amanteigado ali olha eita porra o 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